Olá a todos, olá a todas, viemos para uma aula de DNA, uma aula sobre DNA, e essa aula e essa aula agora extremamente importante, a gente vai falar da molécula da vida pessoal, molécula que proporcionou às células vivas transmitirem as suas próprias mudanças para as próximas gerações. Então na verdade são substâncias químicas que repassam padrões de construção de proteínas e do corpo, com as características do corpo, através da substância chamada DNA. Por isso que eu e vocês somos bastante parecidos com o papai e com a mamãe, nosso pai com a nossa mãe, temos semelhanças com nossos avós, nossos primos, né? Então a gente vai mergulhar nesse mundo fantástico do DNA. Então vamos começar. Bom, meu nome é Rodrigo Berhart, como muitos já sabem. O DNA foi elucidado, a sua estrutura, em 1953. Nos anos 40, outros pesquisadores já haviam pensado em que o ácido nucleico estava presente dentro do núcleo das células. É importante, então, que nós pensemos a respeito da importância do DNA. Bom, para começar, o DNA, então, é uma molécula que está presente em todos os seres vivos. Veja, desde o cachorro, as aves, os mamíferos, todos, todos os seres vivos, as plantas, eu, você, toda a sua família, as árvores, as bactérias, o alimento que você come, tudo tem DNA, tudo que está vivo tem DNA. Esse tigre lindo aqui, essa tigreza, na verdade, né? Os peixes, tudo, todos os seres vivos. E por que o DNA é tão importante? Bom, aqui a gente mostra a molécula de DNA que está presente sempre no núcleo celular dos seres humanos e também presente nas mitocôndrias, que são estruturas internas dentro das células. Elas também vão possuir DNA, que a gente chama de DNA miti. Então, é núcleo celular, tem o DNA, que está contido nos seres vivos dentro dos cromô. Cromoéramos, não. Cromô somos. Primeira coisa, falando da estrutura física do DNA, estrutura química e física. O DNA, ele é uma dupla hélice, como se fosse uma hélice girando, mas com fita. É uma fita contendo grupamento fosfato, ou GF, em português, também contendo um açúcar. Opa! Contendo um açúcar. Beleza? Bom, aqui internamente a gente vai ter o que a gente chama de bases. Aqui teremos pares de bases nitrogenadas. Beleza? Bom, a largura do DNA é muito fina. Ela tem 2 nanômetros. 2 nanômetros, ou seja, 2 vezes 10 a menos 9 metros. Seria a cintura do sonho das meninas. É ou não é, meninas? Bom, os apósitam já nem aí para isso. Para eles, né? Então, aqui é a molécula de DNA. E a primeira pergunta que você pode estar se fazendo. Professor, o que chama DNA, afinal de contas? Vamos ver. Bom, aqui a gente está vendo alguns dos grandes pesquisadores. que já já vou falar um pouco sobre eles. E antes de falar o que é o DNA, o que chama DNA, a gente pode imaginar o DNA como uma escada em espiral. Essa escadinha vai descendo em espiral. Seria o grupo fosfato e o açúcar. A estrutura do DNA, ela é torcida. É uma dupla hélice. Torcida. Pensa assim, fica mais fácil. Então, a gente chama essa estrutura de helicoidal. Bom, meus queridos, como eu havia falado, Desox-Ribonucleic-S-D. Então, DNA. Ah, professor, agora sim. Professor, por que no Brasil se chama ADN? Presta atenção a esses detalhes, que aí vão desmistificando os nomes complicados. Tá bom? Já, então, continuando. O nome não é tão complicado como parece. DNA é bem mais fácil. No Brasil, não pegou ADN. A gente vai ver por quê. Vamos lá. O ADN é o ácido desoxirribonucleico. Então, fazendo a sigla, ADN. Então, é ADN. Ah, professor, interessante. Interessante, então. Muito bem. Uau! Quem já sabe. Então, o ácido. O que é ácido? Ele tem uma componente ácido, tá? Como que é a estrutura do DNA, professor? Então, veja aí. O DNA, ele é uma fita dupla. Então, fita dupla. Com aspecto helicoidal. Então, ele é uma fita dupla. Ele tem duas fitas. Uma fita 3' e uma fita 5' A gente vai chamar essa fita, uma fita velha e outra fita nova. Ok? Bom, essas duas fitas. Então, ele é uma fita dupla. E o corredor, vamos dizer, o corrimão dessa fita é o grupo fosfato. Vão estar vários elementos desse aqui ligados. Um fósforo ligado a 4 oxigênios. Tá? Fazendo uma intermediação entre uma pentose. Ou seja, estará ligado a uma pentose. Que é um açúcar. Com esse nomão todo grandão aí, que é a desoxirribose. Desoxirribose. Que é chamado de pentose. Que quem vai prestar o vestibular tem que saber esses detalhes. E aqui nós temos a base que tem nitrogênio na sua composição, além de carbono. Por isso é chamada de base nitrogenada. Beleza? Bom, vamos dar mais uma olhada. Olha eu aqui, o professor. Eu já vou mostrar porque eu estou aí. Bom, deixa eu ver aqui onde está a estrutura. Se eu pus aqui a estrutura. Eu acho que eu não pus não. Bom, aqui seria a estrutura do DNA vista pelo raio-x. Aqui é um tipo de DNA A, tipo B. A gente pode modificar a estrutura também. Dificialmente. Aí você vê que existe, então, uma escada. Está descendo. Aqui é na Espanha, no Museu Felipe, né? O Príncipe Felipe. Muito legal. Lá na Espanha. Olha que linda a estrutura, né? Mostrando aqui, ó, as bases. Nessa estrutura a gente vê aqui o corrimão, né? E esse corrimão é formado pelo grupo fosfato e por açúcar. Beleza? Chamada pentose. Por que pentose? Porque tem cinco carbonos. Ok? Até aqui, tudo bem? Tudo jóia? Vimos, então, que é uma fita dupla. Helicoidal. Torcida. É uma dupla helicoidal. Torcida. O DNA, ele fica presente no núcleo das células. E também nas mitocôndrias. Muito bem. Bom, agora a gente tem que ver duas coisas. Existem quatro tipos de bases nitrogenadas. Quais são? São quatro tipos, galera. Presta atenção. Citosina. Guanina. Adenina. E timina. Tá? Timina. Adenina. Guanina. Citosina. Então, são quatro tipos. Caramba, professor. Que legal. E essas são as receitas da vida? Sim. Para a gente ter todos esses seres vivos aqui, diversidade humana, diversidade, toda essa... Olha os grupos de seres humanos diferenciados, né? Nós temos, então, o DNA dentro das células, dentro dos cromô... Cromômos! Não! Cromô, somos. E a molécula de DNA, que é chamada de macromolécula, porque ela é grande. Ela tem, basicamente, o meu tamanho, galera. Por isso que eu estou sendo representado aqui. A minha altura gira em torno de 1,80 m. Não é que o DNA varia de 1,80 m a 2 m de altura? Ah, professor, você está brincando. Sim. Dentro das células, se a gente pegar lá no núcleo, existem os... O DNA, que está contido nos crom... Cromoéramos, não! Cromô... Somos. Dentro dos cromôsomos, São estruturas enroladas, contendo o DNA. Nós temos, na espécie humana, 46 cromossomos em cada célula do nosso corpo. Se eu pegar uma célula do meu corpo, colocar aqui e retirar, eu vou ter 46 estruturinhas cromossômicas que vão aí perfazer as 46, na nossa espécie. Então, a nossa espécie homo sapiens, opa, homo sapiens, nós temos, então, um padrão de 46 cromossomos. Foi claro, meus queridos? E cada cromossomo tem um número X de bases nucleotídicas e de DNA. Então, o DNA contido dentro das células formam-se, então, cromossomos, que são uniões entre DNA mais proteínas. E essas proteínas são chamadas de histonas. Então, pensa num bob de cabelo e o DNA vai ser enrolado, então, nesse bob de cabelo, para formar o que a gente chama de estruturas enroladas, chamadas cromo-cromossomos. Tudo bem, queridos? Então, os cromossomos têm partes, braços, que são chamados de cromátides. Falem comigo. Cromátides. E o fio de DNA estará enrolado, então, em histonas. E essas histonas, então, farão com que a área superficial do DNA seja menor. Então, o DNA e, em vermelho, as histonas. Muito bem, queridos, como bobs de cabelo, tá? Então, aqui, nós temos as histonas, uma histona, que é um tipo de proteína, porque se ela fosse embaralhada e jogada dentro, se ela fosse criada dentro do núcleo, sem essa conformação enroladinha, ela teria o tamanho de um trilhão de vezes maior do que o tamanho de uma célula. Então, não caberia dentro de uma célula. A vida celular não existiria. E aqui tem o DNA. Então, o que eu queria mostrar para vocês é como se fosse um fio de telefone enrolado, tá? É tão fino o DNA, a espessura dele, como eu já falei, é de 2 nanômetros. Se ele fosse esticado, se o DNA, se o DNA fosse esticado, imagine você que dos 46 cromossomos de uma única célula, eu teria, então, o DNA do meu tamanho. Só que ele é fininho, com 2 nanômetros. Eu não veria. Espessura, né? Tá? Beleza? Fantástico! Caramba, professor! Eu nem sabia disso! Então, é interessante como o DNA é fino, tá? E se eu multiplicasse a 100 trilhões de células vezes 1,8 metros, teríamos o tamanho de 6,5 voltas em torno da Lua. Lua, Terra. Então, é um tamanho enorme. Trilhões de metros. É fantástico! De cabeça, daria 180 trilhões de metros. Por consequência, 180 bilhões de quilômetros. Então, é uma coisa absurda, tá? Pelo que eu vi no levantamento da BBC, se não me engano, ou da National Geographic, daria 6,5 voltas em torno da Terra e da Lua. Uau! Caramba, professor! Incrível! Espetacular, né? Sim, pessoal, então vimos que o DNA é uma substância que gera todas as características dos seres vivos. Tá? Quando você enxerga uma pessoa, pode-se ter certeza que as características dela são formadas pelo DNA dos animais. Bom, aqui, falando agora do genoma. Genoma é toda a constituição. Gen são os genes. Galera? E oma quer dizer tudo. Todos. Então, todos os nossos genes, tudo que tem dentro do nosso DNA é chamado de genoma. Tá? E o Brasil, em especial, teve alguns idealizadores do genoma brasileiro, projeto de genoma no Brasil, da FAPESP, Fundo de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo, que é o Fernando Reinesh, Fernando Reinesh, perdão pelo nome, Reinesh, Reinesh, o Luiz Pérez, Fernando Pérez, da FAPESP, o Pérez, e o Simpsons. Simpsons. Da FAPESP, que agora também dá outras organizações que ele está trabalhando, né? Andrew Simpson, também foi um dos líderes do genoma no Brasil. Aqui temos o Craig Venter, que foi o idealizador também do sequenciamento do DNA humano. E aqui o professor, Collins, tá? Francis Collins, que também ajudou Francis. Tá? Aqui o Bill Clinton, Bill Clinton anunciando o Clinton, né? Anunciando, então, o genoma PGH, que é o sequenciamento completo do genoma humano, conhecido como PGH. Isso foi feito em 2001, finalizado em 2000 e anunciado em 2000. E aqui a professora Maiana Zatz, Maiana Zatz. Aqui estou dando alguns exemplos de grandes cientistas do Brasil e do mundo, Estados Unidos, que fizeram grande, aqui o genoma humano, né? PGH, Instituto do Genoma da USP. Aqui, a capa da Nature, falando do Brasil, do primeiro sequenciamento de um patógeno, de uma doença causada nos laranjais paulistas, foi decodificada, foi sequenciada, melhor dizendo, pela FAPESP, pela uma organização do Fundo de Amparo Pesquisa do Estado de São Paulo, com a liderança da USP, UNESP, UNICAMP, entre outras federais também, estaduais USP, UNICAMP e UNESP, e todas as outras universidades públicas que participaram. E teve também o projeto virtual, Instituto Virtual de Genoma, que foi chamado ONSA, Organization for Nucleotid Sequencing and Analysis, Então é o ONSA que teve repercussão internacional, e o Brasil continua esse projeto com vários outros, Banana, o Boi, sequenciamento do Boi, aqui máquinas de sequenciamento já antiga, acho que essa é a Megabase 1000, eu trabalhei com ela, não vou fazer propaganda aqui, mas é o Megabase 1000, que sequencia o que, professor? O que que do DNA é importante? Então vamos agora destrinchar o DNA. Lembra que a gente falou que o DNA tem quantas bases? Quatro bases nitrogenadas. Tá? Quais são elas? Adenina, timina, citosina e guanina. Então veja, a receita da vida, se eu fosse falar em receita da vida, eu falaria então, ó, receita da vida. O que que é tão importante o DNA, afinal de contas? Qual é a receita da vida, professor? Como a gente viu, o DNA, ele é uma molécula torcida, e lá dentro tem bases nitrogenadas, que vão se ligar entre si com outras bases, mas de forma padronizada. Tá? Aqui você vê que eu tô pondo sempre, aqui eu vou mudar de cor, por laranja. Laranja e azul. Tá? Então onde tiver laranja e azul, vamos pôr branco aqui pra não causar problema. Verde e branco, tá? Então, ó, verde e branco, ops, então, ó, a cor verde com branco, então, ó, T se liga com A. Então é adenina, certo? E timina, pessoal. Imagine você que essas bases, elas vão ficar ligadas entre si, formando o que a gente chama de pares de bases. Ok? Esses pares de bases vão se unindo pra formar o que a gente conhece como genes. E os genes estarão ligados à produção de proteínas. Ok? Gênis estão ligados a proteínas. Então os pares de bases A se liga com T e G se liga com C. Então, ó, usando outra cor que eu usei aqui, o laranja e o azul, então em laranja vou ter citosina e em azul vou ter guanina. Então é, citosina se liga com guanina. tá? Citosina se liga com guanina. Citosina se liga com guanina. Beleza? E timina se liga com adenina. Então é sempre assim. Ou G C ou A T Então é sempre os pares de bases. Os P Bs, tá? Ou P B Pares de bases. Ok, queridos? Então veja, a receita da vida a receita da vida está em torno desses pares de bases. Caramba, professor, sério? Sim. Se eu considerar o DNA como uma fita, essas bases timina se liga com adenina timina se liga com adenina citosina se liga com guanina e assim sucessivamente. Então a gente tem uma composição padronizada. Tá? O que é muito legal. Existe um padrão quanto a essas bases. Elas sempre vão se ligar da mesma forma. Tá legal? Aqui vou fazer com cores para ficar bem claro para você entender. Tá legal? Beleza? Então a gente está sempre analisando o quê? as bases nitrogenadas. Então, professor, para que serve então o conhecimento do genoma? Sequenciamento do genoma fez exatamente sequenciamento de DNA é o sequenciamento das bases nitrogenadas em, o nome já diz, para a gente saber a sua sequência. Tanto na posição 3' o DNA é dito assim como na posição 5'. Tá? Existe em duas posições do DNA. posição 3' e posição 5' Então, uma dupla fita. Entenderam isso? Uma fita traz as bases e a outra as outras correspondentes. Outra coisa importante que é bom vocês gravarem, galera. Imagine que o o DNA está se ligando lá. Então, você tem aqui timina e citosina. Tá? Na verdade, existem três ligaçõezinhas aqui que são chamadas de pontes de hidrogênio. Uau! É! Hoje vocês vão entender. Na verdade, eu teria que fazer aqui na parte mais estreita, né? Porque elas vão se ligar fortemente e vão curvar a molécula. Então, você tem aqui é que aqui não tem escala para fazer isso. nem total precisão, tá? Então, ó, timina se liga com adenina com duas pontes de hidrogênio. Duas pontes. Aqui está errado. Aqui é A, né? Opa! Já está gritando aí, né, galera? Professor, está errado! Desculpa aí, professor. Está estranho. É lógico que é sempre guanina se ligando com citosina. sempre ou citosina com guanina. Então, ó, aqui eu vou ter três pontos de hidrogênio. Beleza? Então, ó, adenina e timina eu vou ter duas pontes de hidrogênio. Sempre duas pontes de hidrogênio fazendo a ligação. E, ó, então, ó, adenina e timina duas pontes. timina e adenina e duas pontes. Aqui, quantos pontos de hidrogênio? Ok? E, falando de citosina e guanina, eu tenho, então, a guanina se ligando com de forma a formar três pontos de hidrogênio. Aqui vão ter três pontos de hidrogênio. Professor, então, é isso que dá o formato helicoidal e essa torção? Exatamente. que aqui, ó, quando você tiver essa ligação, você vai ter três aqui fazendo, então, estrangulamento da molécula e em alguns pontos você vai ter só dupla, então, quando é timina e adenina, quando é citosina ou guanina. Então, você tem, então, uma diferenciação no número de pontos de hidrogênio. Beleza? E por isso que dá esse aspecto, então, helicoidal da molécula de DNA. Então, é aqui, ó, é aqui que vai rolar essa dupla, tripla e dupla ponte. Então, entre as bases. Tudo bem, queridos? Espero que vocês estejam entendendo. Então, tudo que a gente viu até agora, vimos que o DNA tem uma estrutura complexa que é formado formado por grupo fosfato, grupo fosfato, açúcar e a base nitrogenada. Também formado por quatro tipos de bases nitrogenadas, chamadas de adenosina, timina e citosina. adenina, citosina, guanina e timina. Elas se ligarão com duplas pontes e, no caso da guanina e da citosina, com uma tripla. Ok? Então, essa é a grande diferença entre os dois. Por isso, a torção da molécula. Muito bem, queridos. Esquematizando isso, você pode fazer uma pergunta agora para mim. Qual é a função do DNA? Para que serve o DNA, afinal de contas? Qual é a função do DNA? É comandar quem? O RNA para a produção de quê? De proteínas. proteínas. Então, na verdade, o DNA ele é o chefe das células. O boss, o chefe. E ele manda três RNAs trabalharem. Mensageiro, transportador e o ribossomal. Tá? Que vão juntar as informações do DNA que é a receita da vida para juntar os aminoácidos que vão produzir as proteínas. Então, veja, como resumo geral dessa aula de hoje, da aula sobre DNA, essa aulinha da molécula da vida, a gente deve pensar que o DNA é a receita, é uma receita bioquímica bioquímica para produzir o que? Prote proteínas. Tudo bem? E para isso, quem é o molde do nosso DNA? Quem é o molde para a produção de proteínas? O DNA. é uma molécula molécula de DNA é um molde bioquímico para a produção de proteínas. É essa, galera, a função do DNA. Uau! Essa é a grande sacada. O DNA, ele serve para construir todo o corpo da gente, todas as células, desde uma bactéria até um elefante, uma baleia, ou uma árvore gigantesca como uma sequoia da Califórnia, ou qualquer outro ser vivo importante. Entenderam? Uma onça, uma ave, são receitas, as sequências de bases nitrogenadas que, aos pares, vão formar os genes. Então, só recapitulando aqui mais uma parte. Outra coisa importante, o que a gente chama de genes, o que são os genes, afinal de contas? Genes. São pedacinhos, pedaços ou partes do DNA nas células que vão dar origem a proteínas. É claro, queridos? Então, os genes são partes ativas do DNA. O DNA, ele pode se duplicar também, processo de duplicação de uma molécula de DNA, eu posso abrir essa molécula com enzimas e com a ajuda da DNA, polimerase e de outras enzimas, topoisomerase, helicase, ligases, etc. Fragmentos aqui de Okazaki. Então, a gente tem a formação de um composto que vai abrir e vai formar duas novas fitas. O DNA se autoduplica com a ajuda de enzimas. Essa é a origem da vida do DNA. Você analisar em princípio a vida deve ter surgido com o RNA, que é mais simples, numa outra aula eu vou falar sobre isso. Mas o DNA, ele consegue se conservar e ele é replicado. Isso é espetacular. e aí a origem da hereditariedade, da continuidade dos seres vivos. Então, a capacidade capacidade de duplicação está ligada então à origem da vida. Então, a vida necessita de uma molécula que se reproduz através dos seus genes que vai duplicar as células. E o que eu queria mostrar para vocês é como elas regulam as células através da síntese de proteínas. Então, uma proteína ela é formada por um gene correspondente a essa proteína, que pode mudar. Estão vendo a minha pinta aqui? Essas pintas. podem ser que pode ser que o meu DNA ao tomar sol ele tenha mudado e formado essas pintas. Às vezes são perigosas. E são modificações nas proteínas. Então, veja, o DNA muda, pode mudar uma proteína. Aí é o caso de uma mutação genética. Numa outra aula a gente vai falar. No caso, o DNA ele fica contido aqui no núcleo das células. Aqui, uma representação de uma célula humana. nós temos aqui o DNA. Quando existe uma enzima chamada RNA-polimerase, ela vai produzir a partir do DNA, do molde do DNA, ela vai produzir uma outra molécula chamada RNA-mensageira. Se for T, vai ser A. Se for A, vai ser U. E se for G, vai ser C. O RNA tem quatro bases. A, U, C, G. Em vez de T, T não existe. Timina. E no lugar nós vamos ter a famosa uracila. E aí, para formar, então, um composto que vai dar origem às proteínas. Então, veja, primeiro é formada, então, uma fita simples de RNA, que vai se conectar aos ribo, riboéramos, não, ribo, somos, que, com a ajuda do RNA de transporte ou RNA transportador, ele levará os famosos aminoácidos, que vão dar origem às proteínas. Então, as proteínas são formadas por aminoácidos, que tem como sua composição básica, MH2, ligada a um radical, a um hidrogênio, uma C dupla O, H, ligada a um O. Ou melhor, ou melhor dizendo, o O H está aqui, e aqui é só O. Beleza? Bom, dessa maneira, então, eu demonstrei para vocês que os aminoácidos, formam as proteínas. Então, o que você está vendo de mim, basicamente, são as minhas proteínas. O que você vê das pessoas, basicamente, são as proteínas. Então, a característica das pessoas são dadas pelas proteínas. Muito bem. E como é feita a síntese? A síntese é desencadeada para uma série de enzimas que vão para o RNA polimerase vai produzir um RNA mensageiro que vai transmitir a mensagem do DNA dentro dos ribossomos com a ajuda do RNA transportador que irá o quê? transportar os aminoácidos, formando, então, as proteínas que vão dar origem à pele, aos órgãos. E, nesse processo, existe a chamada tradução em forma de proteína. Então, o primeiro caso é chamado de transcrição. O DNA também sofre duplicação dentro do centro celular que é chamado de núcleo e depois ele é transcrito em RNA mensageiro que passará, então, a mensagem para a produção de quê? De proteínas. Ah, professor! Que beleza! Uau! Então, vimos um pouco do que o DNA representa, o que é DNA, Então, é isso aí, gente. Primeira aula, sim, é uma aula mais expositiva, generalista, geral, tá? Então, não fiquem preocupados e a gente ainda vai fazer mais aulas. Então, a molécula da vida. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês estão vendo de mim são proteínas, ó. São as proteínas que formam o meu corpo. Você está vendo aqui, ó. Aqui tem pouca proteína, né, gente? Mas, basicamente, é isso. Então, o DNA é receita da vida. Uau! Ninguém sabe ainda como isso ocorreu. Mas, acreditam que foi uma evolução bioquímica que ocorreu na Terra Primitiva. Quatro bilhões de anos atrás. Isso é um assunto para os próximos capítulos de Everhart Richards. Grande abraço! Espero ter ajudado nessa caminhada. Vamos que vamos! www.teravestibulares.com.br Youtube, Facebook. Dá um curtir lá, galera! Dá um curtir! Grande abraço! Espero ter ajudado! Até as próximas aulas! Tchau, tchau!